Bom, eu venho a saber desse vídeo agradecer essa grande homenagem da Fox Brasil 2020 na categoria Fotografia. Venho agradecer as pessoas que tiveram um tempinho para poder votar em mim e agradeço para mim a parceria com o Portal Mir, que sempre acreditou no meu potencial, pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Esse prêmio é muito especial para mim, sinceramente, que eu nunca imaginei poder ganhar um prêmio desse, mas hoje o meu sonho foi realizado. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e sempre vou dar o meu melhor para todos. Isso é nosso. Estou muito feliz, muito obrigado.